A gente retorna do intervalo já com um recado importante. Olha, tá pensando em comprar uma casa maior, um apartamento com mais espaço? Todas as opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que é um bilhário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções pra quem tá ligadinho aqui na nossa programação. Por isso, não perca tempo, arrume uma casa maior, coloque a sua loja, o seu escritório em um local de melhor localização, um pavilhão novinho para a sua indústria. Tudo isso e muito mais lá na Solar Imóveis, que é na vida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Se você não tem tempo, acesse o site agora mesmo, solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você fica por dentro de todas as novidades, vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tire suas dúvidas também pela Central Atendimento 3519-8630. Eu vou repetir pra você, hein? 3519-8630. Todo mundo já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.